Uma boa noite. Moro no Espírito Santo e sou cabeleireira. Trabalho com todo tipo de cabelo há muitos anos, mas o tipo que passou pela minha mão recentemente, eu juro nunca tinha visto. Tem épocas do ano em que o salão se enche de clientes, como é o caso de datas específicas, como Natal, Ano Novo, Dia das Mães. Também tem os períodos em que as moças procuram o melhor penteado para uma debutante. Outras procuram algo sofisticado e algo formal, como no caso das formandas. Tem ainda as noivas e madrinhas, que são as minhas favoritas. O que irei contar aqui é sobre uma noiva. O que era para ser um dia comum, cheio de correria e dedicação, se tornou um verdadeiro pesadelo. Nunca imaginei na vida que uma irmã fosse capaz de fazer tal coisa contra a outra. Confesso que em todos esses anos nesse ramo, nunca nada parecido tinha me ocorrido. Fiquei um longo período com essa história em minha cabeça, me tirando até mesmo o sono. Quando lembro, meu estômago se revira todo. Era uma tarde de quarta-feira, quando iniciei o trabalho. Uma moça procurou nosso salão no mês de novembro. O casamento era para o mês de março, logo após o carnaval. Ela tinha vindo a mim, através da indicação de uma outra cliente ali do salão. Explicou que precisava de um penteado que fosse romântico, não muito simples e nem muito complicado. Tinha trazido junto uma revista para me mostrar um exemplo do penteado. Também quis saber se ali no salão fazíamos unha e maquiagem. Eu confirmei e logo adicionei ela na minha agenda. Ficou certo que ela ainda viria acompanhada da mãe, irmã e cunhada, marcando-o assim para a terceira semana de março. Trabalhei os outros dias normalmente, até mais do que nos dias comuns, pois muitas moças procuravam o salão para ajeitar o cabelo no estilo carnavalesco, com mechas coloridas, vibrantes, essas coisas de jovens. Num dia fatídico, a noiva chegou aqui com uma cara não muito boa. Parecia que passaria mal e desmaiaria a qualquer momento. Liguei os ventiladores para arejar o ambiente, para ver se melhorava o estado da moça, mas ela só tremia. Uma coisa estranha que eu nunca vi, Luísa, mesmo nas noivas mais nervosas. Eu já estava ficando preocupada. Nem pensava direito no que estava fazendo, já vendo a hora que essa menina ia apagar na minha cadeira, de tanto que estava pálida. Não sou de ser xereta, mas vendo aquilo, não tinha como não perguntar o que estava acontecendo. O que ela tem? Lembro de ter perguntado. A irmã dela olhou-se e virou a cara, dando de ombro, sabe como? Achei aquilo um horror. Era como se não fosse nada. Ela acordou assim hoje. Deve estar nervosa, ou foi algo que comeu ontem, disse a mãe dela. Eu já falei para ela tomar alguma coisa, mas é muito temosa. Deve nem ter tomado o que eu ofereci, disse a cunhada, revirando uma bolsa que tinha trazido. Fiquei olhando aquela situação e desliguei os aparelhos que eu estava usando. Fiquei de cócoras ali, ao lado da moça, perguntando o que é que ela sentia. Tô de cabeça, dona Rosilda. Uma coisa ruim no corpo. Não tô sentindo minhas pernas direito. Acho que tô com febre. Tá frio aqui. A menina se tremia toda enquanto falava. A boca não parava quieta. Agora estava roxa. Eu estava prestes a chamar uma ambulância para nos acudir, quando a cunhada abriu um remédio e pediu água para dar para ela. A menina não queria. No entanto, insistimos muito e ela tomou. Mas mesmo assim, não melhorou nada. Eu não sabia se mandava ela para casa ou se continuava o serviço. Moça, você não tá bem? Quer ir para o hospital? Olhei para a mãe dela, que já estava com o cabelo quase pronto, e a manicure terminando as unhas. A irmã continuava agindo muito esquisita, como se nada daquilo estivesse acontecendo. Fiquei com vontade de perguntar qual era a dela. Parecia que estava até gostando da situação. A cunhada já estava com o telefone na mão, ligando para um Uber para que fosse buscá-las. Para, Mariana. Deve ser algum mal-estar, nervosismo. Já já vou estar melhor, disse a noiva. Dona Rosilda, olha as unhas dela, vejo como estão roxas. Minha manicure ergueu a mão da menina para que eu olhasse e estavam mesmo. Não, menina, deixa ela chamar sim. Eu falei para ela, preocupada. Dona Rosilda, pode continuar. Eu já vou melhorar. Faça pelo menos meu cabelo, insistiu ela. Fiquei muito relutante em continuar. Me preocupava com a garota. Ainda assim, se ela tivesse alguma coisa ali dentro do salão, seria também muito ruim para os meus negócios. Você tem certeza mesmo? Eu insisti. Ela balançou a cabeça e foi então que eu vi um negócio branco, igual um grão de arroz, caindo do meio dos cabelos dela, sobre os ombros. Aquilo se mexia. Parecia bicho de goiaba, sabe? Passei a mão derrubando ele dali. Quando abri os cabelos dela para começar o penteado do meio da cabeça, tinha mais um punhado daquelas coisas nojentas. Luísa, aquilo parecia um ninho de larvas. Acho que você não consegue sequer imaginar o que estou dizendo. No mesmo instante me subiu uma coisa ruim do estômago e só deu tempo de gritar. Sangue de Jesus! A mãe da menina se espantou e pulou da cadeira. Foi olhar o porquê de eu estar gritando e se deparou com aquelas coisas se mexendo e caindo pelo chão. Eu não tive coragem de continuar o trabalho. Dispensei a moça e a cunhada levou ela para o hospital, pois não apresentava melhoras, só piorava. Quanto à irmã dela, eu percebia um olhar macabro de satisfação. Aquela menina era diabólica, Deus me livre e guarde. Não teve casamento, Luísa. A moça ficou internada por dias. Aqueles bichos, segundo soube, eram larvas de mosca e tinham comido parte do couro cabeludo da noiva. A mãe dela ainda me ligou para dizer o que tinha acontecido. Falou que a irmã confessou que tinha procurado uma feiticeira para fazer um trabalho contra a própria irmã, você acredita? Eu fico me perguntando para que ter inimigos com uma irmã dessas, não é mesmo? Quanto ao trabalho, a mãe me informou que era para que o noivo não quisesse mais a noiva, porque a irmã queria tomá-lo para ela. Era apaixonada e estava disposta a qualquer coisa para tirar ele da cabeça da própria irmã. Eles me pagaram pelos serviços feitos, mesmo que não tenha acontecido o casamento. Mas fiquei sabendo que foi remarcado para outro mês. Eu não sei se elas ainda vão voltar no meu salão, mas eu peço muito a Deus que abençoe aquele casal e que os dois sejam muito felizes. Eu não sei se elas vão voltar no meu salão, antes da ver 다음. Então, peraíma, foto ... 够ou um... Sua Sua Sua